Olá minhas amigas, meus amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo feriadão a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, junto com toda a família. Que hoje esteja um dia de reunião familiar, um dia de bênçãos e de paz na vida de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E hoje vamos falar sobre o cadastro único, como você atualizar e há quanto tempo deve ser atualizado, tá bom? Quando atualizar o cadastro único, tal como qualquer outro cadastro, precisamos ter os dados sempre atualizados. No cadastro único, para assim termos informações corretas de cada família, de cada domicílio e suas peculiaridades. Relacionadas à renda, às questões sociais, bem como de habitação, estrutura familiar e várias outras informações pertinentes. E que traça o perfil familiar. Assim, se faz necessário e obrigatório a atualização cadastral, para que as informações retratem a realidade. Quando devo, quanto tempo dura a atualização do cadastro único? Prazo para atualização. A atualização do cadastro único deve ser feita a cada dois anos. Esse é o prazo máximo. Porém, qualquer mudança na estrutura familiar, mudança de endereço, mudança de escola, mudança de casa, mudança da rotina da criança, de uma escola para outra, exemplo, ou em relação à renda, Deve ser informada imediatamente a entidade responsável pelo cadastro único, o Bolsa Família, do seu município, o CRAS. A partir desse comunicado, deve haver outra atualização cadastral, para alterar as informações que sofreram mudança. O prazo e atualização do cadastro único deve ser seguido por toda a sua família, Em questão, incluído o cadastro único para o programa social. Por que precisa atualizar o cadastro único? É importante lembrar que, qualquer mudança na família deve ser informada por questões de atualização, pois qualquer dado que não condiz com a realidade, influenciará diretamente na gestão do benefício. Digamos que, uma criança mudou de escola, exemplo, Logo, a falta de atualização dessa informação no cadastro, provoca ações automáticas, com cancelamento do benefício, por exemplo, ou descumprimento de condicionalidade. A criança mudou de escola e não teve essa informação alterada no cadastro? Sendo assim, sua frequência não foi informada no sistema de presença, e o sistema identificou que não houve cumprimento da frequência mínima exigida, originando, sim, um cancelamento. Exemplo, se ela está num colégio tal, e ela tem aquela tanta frequência a ser permitida, se ela saiu daquele colégio e ela não atualizou seus dados, ela foi para outro colégio, então, vai constar que, a partir daquele dia, ela não está mais se comparecendo à escola, comparecendo às aulas, e, por consequência, não vai ter números de dias frequentados. Então, isso vai reduzir a frequência, vai mostrar que não está tendo mais comparecimento, e isso vai acarretar o cancelamento do benefício. Por isso, que mudou de escola, mudou de casa, mudou de bairro, mudou de cidade, é necessário que você se dirija ao CRAS e faça a atualização do seu cadastro único, tá bom? Nesse exemplo anterior, podemos notar a grande importância que devemos dar atualizações cadastrais, seja ela no prazo de dois anos, ou a qualquer momento que ocorrer alguma mudança na família. Eu já recebi aqui comentários, em outros vídeos, que falam do cadastro único, quando devo me cadastrar, quando devo atualizar o meu cadastro. Se você está na mesma localidade, você não mudou de endereço, é de dois em dois anos, ou se o governo modificar algo, ele enviará, com certeza, uma mensagem através do comprovante eletrônico. Se caso você se mudou de casa, de escola, de bairro, de cidade, de município, ou até mesmo estado, você tem que comparecer ao CRAS e informar a mudança que houve nesses dias, tá bom? Para que vocês não venham ter prejuízo junto ao CRAS, junto ao programa social que você é beneficiário, tá bom? Espero que essa notícia esteja esclarecendo alguns pontos, algumas dúvidas das pessoas, e muito obrigada por tudo, que Deus abençoe a cada um de vocês, um beijo no seu coração, e até lá, tá bom?